Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora e de hoje é uma ficção em debate. É de um anime da temporada e eu tenho uma pequena questão com esse anime. Eu consideraria ele o anime mais, em geral, em termos, digamos, você pega segmentos de análise, tipo roteiro, tipo animação, coloração, trilha sonora, a aplicação temática, o como o tema é desenvolvido, a ênfase na narrativa, o tempo do anime, a atmosfera do anime, em notas altas. E por ele ser estável em notas altas, ele seria o melhor anime da temporada. Não é comum um anime de comédia ser o melhor anime da temporada. Maô Shoujo no Yasumi, também chamado de... Não, Maô Jou de Yasumi. Falei errado. É... The Sleepy Princess in the Demon Castle. A princesa sonolenta no castelo do demônio. Esse anime, ele não é anime que se destaca. Não tem como se destacar. Porque ele é um anime, digamos, não é grandioso. Não é shonen de batalha, não é romance, não é shoujo. Não tem nenhum tema polêmico, nenhum tema central que engate moralmente falando. Ele é um anime extremamente entretenimento. Ponto final. É entretenimento na raiz. Só que ele é um entretenimento muito bem feito. Tempo atrás, teve Nishijou. Nishijou é um anime de comédia também, que trata com humor. Muito bom. Muito bom mesmo. Nishijou é genial. Nishijou eu adorei. Só que é 24 episódios. Maô Jô de Oyasumi são 12 episódios. O anime, ele não deixa a peteca cair. Ponto. Cada episódio é do início ao fim. Bom. O tempo dele. O personagem desenvolvendo-se dentro do seu roteiro cartunesco, bizarro de ela querer ter uma boa noite de sono. A criatividade em todos os momentos onde ela é, de fato, a princesa, que se chama Kaimin. O nome dela é Kaimin. Mas chama ela de Suya, né? Suya é o nome dela. Mas é princesa. A princesa é mais fácil. Todos os momentos que a princesa tem que cumprir uma missão, cumprir uma quest, que a missão dela é dormir. E a adaptação do mangá, se não me engano. Deixa eu conferir aqui no My Anime List. É mangá. A adaptação do mangá lançada em 2016 e ainda em publicação. Mas de um modo ou de outro. É uma boa adaptação. Eu não sei como é que é o mangá. O mangá deve ser muito hilário. Mas é uma adaptação, acho que, no mínimo, no mínimo, muito competente ao extremo, assim. Tipo, nos detalhes. Então, eu não sei o que ele adapta ou como ele adapta. Mas a história sendo contada é muito boa. Grava pra vocês a tela, pra vocês dar uma olhada nas imagens do anime no Google. Mas só pra vocês terem uma ideia. O modo como os personagens secundários interagem com a princesa. A personalidade da princesa. O desafio dela de conseguir o tempo inteiro conquistar o seu objetivo de dormir bem. E as missões que ela vai desempenhando. Tipo, a primeira missão dela. Ela ter um parafranja, né? Alguma coisa assim. Pra franja não incomodar. É mais confortável. Ter um travesseiro mais confortável. Ter um lençol mais confortável. Dormir com uma boa temperatura. Esse primeiro aqui é muito cativante. Porque pessoas que tem problema com o sono sabem que isso acontece mesmo. E a princesa tá totalmente correta. A gente tem uma empatia natural por ela. Porque dormir é fundamental. E dormir bem é fundamental. Então uma boa noite de sono adequada é fundamental. A gente tem uma empatia primária com a princesa. A personalidade dela é completamente insana. Sádica e... Sei lá. Ela não dá a mínima pra ninguém. Ela é uma princesa extremamente egoísta. Extremamente vazia. No sentido de... De moral mesmo. Ela não tem moral nenhuma. Ela é mimadinha. Ela é... É terrível assim. Mas funciona perfeitamente conforme ela vai agindo com o objetivo dela de dormir bem. Um plot ridículo desse. De uma pessoa que quer dormir bem. De uma pessoa que quer ter uma boa noite de sono. E luta com os identes pra ter uma boa noite de sono. Num castelo demoníaco. Enfrentando demônios e um monte de coisa aleatória. E ganhando deles na base da estratégia. E sem nunca bater de frente com eles. E os demônios sim. Eles são bobinhos. São... É um anime bobinho. É um anime divertidinho. E não tem nenhuma coisa pesada. Não é um anime... É um anime pra você se divertir. É um anime pra você rir mesmo. Pra você ver com as caricaturas dos demônios apanhando uma princesinha. Que não tem força nenhuma. Embora seja... Quando ela quer brigar. Ela briga de verdade. E ela maceta os demônios. Assim, tipo... Ela... Ela... Tipo... Eu não sei. Não tem essa pegada de status de nível. De poderzinho. Nem nada. É simplesmente a princesa fazendo bizarrices. E cumprindo metas pra conseguir dormir adequadamente. E dormir horas e horas por dia. Porque ela não tem o que fazer no castelo do demônio. Simples assim. O plot é surreal. Ele é genial. E como ele é executado no anime. E provavelmente no mangá. É genial. Sim. É muito bom. É muito bem executado. É tipo... Como eu falei. É o melhor anime da temporada. E ele não tem nenhum outro conteúdo extravagante. É um conteúdo... Extremamente simples. Extremamente coerente. Muito bem executado. Muito bem executado. As piadas são muito boas. O ritmo do anime é muito bom. A trilha sonora encaixa bem também. Principalmente a abertura e a ending. Mas também todos os momentos onde a sonoplastia se... É aplicada. Funciona perfeitamente. Os dubladores funcionam bem também. Como vocês podem ver. A animação é muito bonita. A coloração é muito bonita. Os traços são fofinhos. Mas ao mesmo tempo é dark. Porque a princesa é o demônio em pessoa. Ela é mais demônica que todos os demônios do castelo. Em todos esses sentidos. Como os animes da temporada também são medianos. Não tem animes grandiosos. Eu sou mais para ser enem e tal em geral. Mas não tem nenhum anime grandioso. Com execução perfeita. Os animes são adequados e funcionais. Ou seja, funcionam bem. Mas o Mao Shoujo... Mao Joe... Eu não sei se eu vou falar errado esse nome. É o anime que se destaca por ser bom em tudo. Por ser bom acima da média em tudo. Então não tem como ser melhor. Não tem anime melhor que ele. Nem a do no Yasha. Da Yasha Hime. Que também tem peca em detalhes. Ou Jutsu no Kaisen peca em detalhes. Na verdade bastante. O ritmo do anime é muito quebrado. O Jutsu Kaisen. Em outros animes eles não são tão bem executados. Não tão bem animados. Ou não tem uma direção tão coesa. Embora o humor no Japão seja sempre muito coeso. Não sei porquê. Mas o japonês é ótimo em fazer humor. Então funciona muito bem. Por exemplo, eu estava vendo Animaniacs. Animaniacs é cartoon americano. Teve uma nova temporada esse ano aqui. De 2020. Em retomar. Reviver o Animaniacs. E o humor é crítico. Ele é ácido. Ele é cartunesco. Ele é exagerado. Como Tom e Jerry. Como pica pau. Como perna longa. Mas é um humor fácil. Eu diria. Em certo sentido. Ele é um humor escrachado. Um humor mais violento. Um humor do cartoon mesmo. Que é um humor tipo Sotipark. Tipo Simpsons. Que é um humor que ele flui bem. Mas ele não chega a esse tipo de êxtase que o japonês consegue. Que é um humor inteligente. Um humor de diálogo. Um humor de situação. E de inesperado. Sabe? Eles utilizam as técnicas de um cartoon americano muito bem. E é detalhe. Tem muito detalhe. É muito sutil. O humor japonês em anime tem uma sutileza que o cartoon americano não chega. Por exemplo, nessa dos ursinhos. É uma piada recorrente de ela bater a... A... Como é que é o nome disso? É o pente dela? Mas tem um nome nisso, né? Ela bate o... O pente dela. Vou falar pente. Eu não lembro o nome. Ela bate isso aqui nas grades. Aí os ursinhos chegam para serem amaciados. Para serem acariciados. Por esse negócio que eu esqueci o nome. É escova. É escova. É escova de cabelo. Nossa. Esqueci o nome de escova de cabelo. É foda, hein? Mas é escova de cabelo para serem limpinhos. Acariciados. E serem agraciados pela princesa. É hilário, cara. E funciona toda vez. Eles repetem isso 20 vezes. Funciona perfeitamente as 20 vezes. O mestre do sono dela também funciona a piada. O rei demônio também. Que é o grande imperador. O herói. Funciona a piada dele perfeitamente. O timing funciona. Então, um anime bem feito. Que encaixa muito bem o timing do clichê. E por ele encaixar o timing do clichê de maneira adequada. E entrando em sincronia com os outros momentos de humor. E da piada. Que é um anime de piada, né? Tem animes que são piadas constantes. Poukaku Shigoto foi assim. Piadas constantes. E genéricas. E é divertido. Funciona. Mas não chega nem aos pés desse anime. No timing. Na atmosfera. E na utilização da proposta. A proposta é sublimemente utilizada. Ele utiliza a proposta muito bem. E desenvolve o personagem adequadamente. O personagem encaixa com a proposta. Tem que encaixar. Todos os personagens secundários encaixam com a proposta. Tem que encaixar. Então, um anime que ele não é nada demais. Ele não é um anime memorável. Nem nada. Mas pela qualidade em execução do seu plot. Em execução da sua temática. Ele é o melhor anime da temporada. E é a minha conclusão. Para mim é isso. Vou cortar aqui. Vocês já viram bastante, acho. Mas para mim. A minha conclusão é que. Esse anime que eu esqueço a pronúncia dele. Mao Jo Deo Yasumi. É simplesmente incrível. Assim. Pelo modo como ele é executado. Pelo modo como ele é executado. É muito adequado. Assim. É muito competente. Ele não tem nenhum tipo de coisa mirabolante. Como eu falei. É uma coisa bem... Anime normal. Eu estou vendo vários animes interessantes. Tipo. Eu fiz alguns vídeos de alguns aqui. Mesmo o Taisho Zamurai. É interessante. O Jutsu. Eu já falei que é interessante. Tem o Dragon Quest. Que legal. Tá. Uma fase legal. O anime. Tsukikero Kasuni Wanai. É bom. Aquele anime curtinho. De 3 minutos. Que tem os irmãos. Que brigam. É muito bom. É um anime de comédia. Genial também. Embora ele seja equivalente. Em certo sentido. A esse anime que eu estou falando aqui. Que é o Mao Jo. Mao Jo Deo Yasumi. Eu não acho que ele consiga ser tão competente. Na utilização dos elementos do plot dele. Porque ele é um anime um pouco mais. Tematicamente. Multifacetado. O Mao Jo. Ele é um anime. Fixado. Ele não é multifacetado. Ele é ponto de fuga. Ele tem um ponto específico. O tema dele. Ele tem uma história de fundo. E o outro não tem. É só a interação colegial. Então para ele se desenvolver. O tema de fundo dele. Que é o plot. Que é o herói. Resgatando a princesa. No castelo demônio. No modo como é feito. E a princesa sendo. Um inferno em vida. E sendo muito peculiar. E sendo genial. E sendo uma princesa. De um pé no saco. Mas ao mesmo tempo. Extremamente carismática. Extremamente fofinha. E fazendo todas as traquinagens. Que ela faz. Para conseguir dormir. Que é um objetivo sublime. Conseguir dormir bem. Tudo isso na execução do negócio. Tipo. Não tem como. O anime é muito bom. Sim. Não tem como. Nenhum outro anime dessa temporada. Chega aos pés. Eu conferi os que eu estou vendo. Talvez algum que eu não esteja vendo. Seja muito bom. Eu posso estar comendo bola aqui. Mas. É isso. Esse é um vídeo de recomendação. Esse anime. Ele é um anime de humor. De comédia. Muito bem feito. Nenhum episódio até agora errou. O timing do negócio. Funciona muito bem. As piadas são muito boas. Mesmo tendo um tema meio que. Limitado. Que é ela querer dormir. Ele vai utilizando. Momento a momento. As quests da princesa. E o processo das quests. E o. O êxito dentro das quests. Ela conseguir. A conquista da quest. Ela conseguir dormir bem. Perfeitamente. E não erra. E não erra. Nenhuma vez. E o anime não pisa na bola. Se ele não pisa na bola. E ele tem qualidades. Acima da média. Em todos os quesitos. Melhor anime da temporada. Simples assim. Quer ou quer ou quer não. E eu gosto de Senen. Eu gosto de comédia também. Mas eu gosto de Senen. Eu sou um cara do Senen. Eu gosto de Senen. Eu gosto de Senen sério. Mas é. Paciência. Vocês devem ter percebido aqui. Que os maiores dos meus vídeos. Principalmente de filme. Eles são mais densos. Eles tem. Sei lá. Fatores ali. Para debate filosófico. Entendeu? Mas. Uma boa comédia. Plenamente executada. É genial. É isso. Bom. Até mais pessoas. Até. O próximo anime da temporada. Que não vai ser o melhor. Porque esse aqui é o melhor. Mas. Até o momento. Não sei como ele vai acabar. Mas provavelmente. Eu não vou pisar na bola. Até o fim dele. Tem mais quatro episódios. Só para acabar. Mas. Assim. Tipo. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. E esse anime. Realmente. Não sei. Tem gente que não gosta de humor. Mas. É para todas as idades. É para todos. Os humores. É para todos os gostos. Assim. E ele. Funciona. E é isso. Bom. Pelo menos eu acho. Não tenho certeza absoluta disso. Mas eu acho. E é isso. Pessoal. Até mais. Obrigado. E falôs. E falôs.